Salve, salve, rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de Reactica no YouTube Quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, vou reagir a um som do LBK Amor ou Maldição, Yuta Okotsu De Jujutsu, Simbora, Sem Mais E Play Yutinha, ô, história triste, né, mano, mas... Então, o lance é que... Ele ainda tem a rica, tá ligado? E eu não sabia disso, eu fiquei sabendo isso por causa de uma música Inclusive, o Yuta é coach, tá, mano? E é por ela que eu não vou ficar no chão Tudo isso é como uma maldição E tentando na escola de Jujutsu Precisa aprender a controlar meu poder Primeira missão, voltar maldição Encarna meus medos já me faz temer Mas quem, quem pode me salvar? Canalizar, na ponta da spa E não começa mais E não começa mais O pessoal Qual é Oh O pessoal E não começa mais O pessoal Eu odeio ele Apartagem, eu odeio ele Ele não sabe O cara O que é isso? Nossa senhora Cara, que absurdo o soprão, velho Ele põe o soprão ali, né, mano? Como que o nome dessa expansão dele é? Escarter de Jacó? Como que é? O que é isso? O que é isso? Nossa! Ele conseguiu falar uma espada, né? Olha esse gole Nossa! Ele matou o Kenjaku? Nossa! Ele morreu igual o Nanami, né, mano? Olhando pro Itadori, velho Responsão de domínio sem ser executado Cada parte do seu poder hack será copiado Eu e o Itadori O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso que é? Mano, é sério Absurdo Simplesmente absurdo Que qualidade Que letra Que voz Que beat Sério, aquele final ali Virando pra um metalzão Ficou muito foda E tipo, um bagulho que eu tô ligado Eu não sei se é só da expansão dele Ou se ele consegue usar fora da expansão Ele copia Habilidades, tá ligado? Se eu não me engano ele copiou Desmantelar do Sukuna Ele copiou Habilidade do Yuta, tá ligado? Eu não sei se ele consegue Usar depois isso, eu acho que fica Pra ele inclusive, mano, isso é muito Forte, velho, imagina ele com o desmantelar Do Sukuna agora Então, também ele matou o Kenjako Ali, porque eu via, tipo, a daga Tipo, a espada dele, mano Com o coco do Kenjako Então, na teoria, ele solou, né? Mas, enfim LBK, meus parabéns, mano Muito foda Muito brabo Vamos aqui pra coxinha técnica Giro de mixagem e masterização Idealização e performance Vocal por LBK Porra Composição LBK e Akira Ariel Participação especial Akira Ariel e Luiz Liberty Instrumental por Sobral Guitarra por Léo Machado Tim Bravin por Dakvir Visual Direção visual por Scar Edição por Aizawa Blade, Scar, Caputino Yondime, Zodíaco, Zalk Edição maravilhosa, rapaziada Meus parabéns Desenho da Thumbnail por Zerado Ilustração Ilustração Yuzodin Desenho das plataformas digitais Por Tevis E legendas por King Timer Meus parabéns pra todos vocês Ficou absurdo Enfim Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostar não deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixe aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são bravos Até o próximo vídeo E falou E falou